Vou contar as minhas vidas do tempo que eu era novo Eu não sabia quem eu fiz a doceção de madrugou Fui buscar uma goiada, isso foi o nome de amor Meu patrão foi embarcado na linha Sorocadão Cavazais da coletiva eram julgador das mãos Fui traçado pra trazer uma goiada pro Iagã Meu pai, eu fui chomecão, o motocinho Agora que ele passar aqui, eu pego o papo Cega em dia no Aladão, o bamba foi catarinho A rapazinha e o galheiro, quem puxar eram meninos Eu saí da lomba aqui na minha peça de Holanda Só depois de cinco dias que cheguei aqui da Holanda Lá fiquei namorado de uma malva da Bahia E eu saí da lomba aqui na minha peça de Holanda Ao chegar em dia eu soube, nunca se eu fui ver Uma linda Paraguaia na mesa estava jogando Podeia não mais me querer, que me estava jogando Ela mandou me dizer pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela fazer o seu propaganda Eu joguei nós de partida, deu dinheiro com o libertão E a luz foi se escondendo o que a rompeu a mulher Aquela morena parceira que veio a cor que a rompeu Por um santo me dizia O que a coragem de um filho da lei E a coragem de um carinho de toda a vida E o que eu quero ver antes que estavam prontos na partida Numa bronzeira xerola que passaria e descantava E a minha besta do ano parece que a linhafa Que o senhorzinho não partia Pelo amor de acompanhado Eu partia e dançando e com a doiada fui a banda Meu amor veio na anda, casa minha besta do ano Hoje eu tenho quem me alegra na minha velha chuvana Eu quero pedir licença à plateia e apresentar o Zico Porque a plateia de Jabuticabau vai ouvir a voz do Zico Da dupla Zico e Zeca Então nós vamos receber com palma O meu amigo Zico, o violeiro que traz na voz a alma do sertão Que vai mostrar sua voz para os amigos de Jabuticabau Muito obrigado Eu quero homenagear Depois o Zico vai cantar a moda com o Pardini E agora eu vou cantar um com ele Nós não estamos ensaiados porque nós não somos dupla Eu quero homenagear os dois irmãos que gostam dessa moda Que é Boiada Cuiabana É os dois irmãos Sestari Um é Luiz e o Arlindo Em homenagem aos seus filhos E o Diolindo E a toda essa plateia maravilhosa Eu vou tentar cantar com o Zico Boiada Cuiabana Um momentinho Tião Além dessa música ser dedicada a todos vocês Eu quero dedicar a duas A uma família muito especial para mim Muito amigo dos meus irmãos Liu e Léo No qual eu trago um abraço especial a vocês Que é a família Belote Belote Um abraço a todos vocês E essa música é para vocês Seu Altino e Delfino Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço De uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada, isto foi no mês de agosto Meu patrão foi embarcado na linha Sorocabana Capa atrás da comitiva era o Juca Flor da Fama Foi tratado pra trazer uma boiada Cuiabana No bairro foi João Negrão No bairro foi João Negrão, no Tordi e o Severino Zé Garcia no Alasão, no Pampa foi Catarino A madrinha e o cargueiro, quem puxava era o menino Eu saí do Alambari na minha besta roana Só depois de trinta dias que cheguei aqui da Uana Lá fiquei namorado de uma malvada baiana Ao chegar em Campo Grande num cassino eu fui entrando Uma linda paraguaia na mesa estava jogando Botei a mão na gibeira, dinheiro estava sobrando Ela mandou me dizer pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela vá bebendo eu vou pagando Eu joguei nove partidas, meu dinheiro foi andando E a lua foi se escondendo, vinha rompendo amanhã Aquela morena faceira trigueira cor de romã Soluçando me dizia O teatro leva-me contigo, darei todo o meu amor, todo o meu carinho E toda a minha vida E os boiadeiros no rancho estavam prontos pra partida Numa roseira cheirosa os passarinhos cantava E a minha besta roana parece que adivinhava Que eu sozinho não partia Meu amor me acompanhava Eu parti de Campo Grande com a boiada Cuiabana Meu amor veio na anca da minha besta roana Pois eu tenho quem me alegra na minha velha chupã Tião Carreiro e Pardim Agora o Pardim vai...